Não consigo mais dormir Eu não tenho mais como fingir Eu não vou mais mentir, não O teu calor e amor é o que eu quero sentir Minha vida, minha fera ferida Minha princesa geniosa, minha linda Meu doce, minha eterna alegria Meu amor de Anaína Eu não tenho mais como mentir Eu não vou mais fugir, não O teu calor, meu amor, é o que eu quero sentir Eu te amo e não quero mais dormir Minha vida, minha fera ferida Minha princesa geniosa, minha linda Meu doce, minha eterna alegria Meu amor de Anaína Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Minha vida, minha fera ferida Minha princesa geniosa, minha linda Meu doce, minha eterna alegria Meu amor, genoína Meu amor Sena ainda Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor